Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Fisco Química para a Farmácia. Aqui é o professor Otton. E, apesar da demora, aqui estamos com a nossa aula de Lipofilicidade e Hidrofilicidade, que são um assunto de extrema importância dentro da farmácia e também da Fisco Química, porque isso tem tudo a ver com o que acontece dentro do nosso organismo. Então, na aula anterior, nós falamos bastante sobre solubilidade de compostos iônicos, de sais em geral, falamos sobre a constante solubilidade e falamos também sobre o efeito da temperatura, sobre a solubilidade em compostos aquosos. Então, hoje nós vamos falar sobre Lipofilicidade e Hidrofilicidade, que tem mais a ver com moléculas orgânicas, de modo geral. Então, de onde vêm esses termos? Esses termos vêm justamente por conta do tipo de interação intermolecular que existe na natureza como um todo, principalmente em termos de interação ou não com a água. Então, a gente sempre coloca a água como sendo a nossa referência como molécula polar. E, sendo assim, nós temos um princípio da química, que é um princípio muito antigo, mas que é utilizado até hoje, que é chamado semelhante interage com semelhante. Então, nós temos aqui à direita, na imagem aqui do slide, nós temos aqui uma gota de orvalho. Observem que a gota é perfeitamente redondinha, porque nós temos aqui uma gotinha de água sobre uma folha. E a folha possui uma camada de cera, que é apolar, que impede que a água penetre dentro da folha. Então, nós temos aí um caso clássico de interações intermoleculares, que são hidrofóbicas, ou seja, phobos, medo, hidros, água, ou seja, que repele a água da folha. Já as substâncias que são hidrofílicas, ou seja, que têm filia, que têm desejo, ou seja, que são interagentes com a água, como, por exemplo, saisolúveis, são substâncias também hidrofílicas. Como é o caso do colher de sódio, que eu já falei, a gente fala sempre aqui, né? Já os lipofílicos referem-se aos compostos químicos com pouca interação com a água, como, por exemplo, água e óleo de cozinha. Mas a grande pergunta que se faz é o que causa a diferença de solubilidade? Primeiramente, a gente precisa entender algumas coisas bem fundamentais. A primeira delas é justamente a eletronegatividade, que é uma propriedade periódica na qual a gente consegue saber qual é a tendência de remoção ou doação de elétrons de um dado elemento. Então, a eletronegatividade dos compostos, em geral, em uma família da tabela periódica, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita nos períodos. E nós temos aqui a frase clássica dos elementos mais comumente utilizados na química, que é flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromiodo, enxofo, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, a frase que a gente subtiliza é Fortaleza, o clube nordestino brasileiro importa seus craques para a Holanda. Então, nós temos essa ordem decrescente de eletronegatividade. Então, toda a interação intermolecular vai surgir a partir desta propriedade. Falando agora sobre ligações covalentes, polares e apolares, nós temos três tipos. Ligações iônicas, quando nós temos metal e não metal, e ligações covalentes, que são entre não metais. E quando nós temos ligações covalentes dentro dessa classificação de ligações covalentes, nós temos as polares e as apolares. Então, como foi observado, é a eletronegatividade que vai ditar o tipo de ligação química. É possível relacionar a variação de eletronegatividade entre os elementos e supor qual seria a natureza da ligação. Então, a escala de eletronegatividade que utilizamos é a eletronegatividade de Pauling. E nós podemos saber se uma ligação covalente é polar ou não a partir da variação da eletronegatividade, que é Δy, que é igual ao módulo de menos xA, menos xB, que são os átomos constituintes dessa ligação. Então, suponha um composto AB qualquer, que são dois elementos que podem ser iguais ou não. Se essa diferença de negatividade for menor do que 0,4, a ligação é puramente covalente, como é o caso dos hidrocarbonetos. Carbono e hidrogênio possuem diferença de negatividade muito próxima entre si e a diferença de eletronegatividade é muito pequena. Já se a diferença de negatividade for muito alta, por exemplo, entre o metal e o não metal, nós temos aí uma ligação puramente iônica. Agora, quando a variação de eletronegatividade estiver entre 0,4 e 1,8, significa dizer que a ligação é covalente, mas polar, por conta que, apesar da eletronegatividade existir dentro da molécula, não é suficiente para a remoção do elétron e formação de um cátion ou de um ânion. Então, o que acontece de fato é que nós temos aí interações muito interessantes. E, claro, nós estamos falando da água e a mais proeminente delas é justamente a ligação de hidrogênio, que ocorre justamente entre o hidrogênio e um elemento que é bem mais eletronegativo do que ele, como é o caso do oxigênio. Então, nós já sabemos que essa diferença de eletronegatividade gera uma formação de cargas parciais. Então, o oxigênio como sendo mais eletronegativo que o hidrogênio, forma-se um dipolo e a água possui a característica de formar um dipolo permanente. Então, vocês estão vendo que esse tracejado amarelo significa dizer as interações entre oxigênio e hidrogênio, que é justamente a característica da ligação de hidrogênio. Então, essa ligação de hidrogênio da água é o que caracteriza como molécula polar. E, assim, nós temos tantas... Nós temos aí as propriedades tão, digamos, suígieneres da água justamente por conta dessa propriedade. Se nós pudéssemos enxergar a molécula de água microscopicamente, nós teríamos aí mais ou menos essa figura aí que vocês estão vendo. Então, essa simulação é uma dinâmica molecular, quer dizer, é uma... Na verdade, nós estamos fazendo uma simulação computacional em que mostra moléculas de água dentro de um meio supostamente aquoso, ou seja, moléculas de água interagirem entre si. Então, nós já sabemos que a água é uma molécula polar, então nós já sabemos que ela possui um momento dipolar diferente de zero. E quando a água está sobre um efeito, um campo gravitacional, eletromagnético ou coisa do tipo, ela vai se mover de uma determinada forma. Então, se a gente pudesse enxergar a água, seria mais ou menos assim. Então, as moléculas de água teriam aí uma coesão por conta das ligações de hidrogênio. E essas interações intermoleculares ditam como que haverá a salvatação de uma substância nela ou não. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre algumas propriedades das moléculas apolares. Então, até o próximo vídeo.